Olá pessoal, hoje eu vou mostrar o unboxing deste despertador aqui com display, que vem a canetinha que você pode escrever nele, olha só que legal, daí ele acende a luz, a luzinha, olha só, aí de noite fica aceso a luz, assim, não fica o tempo todo, você tem que apertar, você aperta assim nele, aí acende a luz, daí tem a hora, você pode colocar para despertar, aí tem a data, vou tentar mudar aqui embaixo, tem a data, no caso aqui é a temperatura, só que eu não entendi essa temperatura, é muito diferente, deve ser na forma deles lá, aí tem a data, aí tem o time, a hora e o despertador, só que ainda não está, o horário não está certinho, vou mostrar para vocês direitinho, aqui embaixo é a pilha, são 4 pilhas AA, 4 não, aliás, 3 pilhas AA, vou mostrar para vocês, olha, 3 pilhas da pequenininha, né, e aqui é a parte onde você acerta, acerta o horário, data, tudo aqui, então esse é o despertador, aí ele veio dentro da caixa, olha aqui a caixa dele, veio na caixa certinho, né, belezinha, só que teve um probleminha, o vendedor mandou o cabo USB dele, porém essa ponta aqui, é mais grossa do que a entrada, então não serviu o cabo USB, né, é uma pena, porque poderia usar também na energia, aí aqui, olha, e também veio só o cabo, não veio a ponta também, mas uma ponta assim, geralmente você tem sempre em casa de algum celular e tal, e dá para colocar no USB, e aí veio nesse pacote aqui, pacote quadrado, aí ele foi declarado o valor real dele mesmo, que foi 8 dólares e 99 centos, né, e aí foi marcado como gift também, mandou como presente, não foi taxado, né, e eu gostei muito desse produto, aí aqui, ó, veio a canetinha, aí com a borrachinha para você apagar, tá vendo, você apaga, e a canetinha para você escrever o que você quiser, e você escreve aqui, e é bem legal, gente, eu gostei muito, aí tem outras cores, tipo azul, verde, e tem rosa também, muito fofo, e eu indico esse produto, é muito bom, viu, gente, é isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.